Oi, tudo bom? Eu sou o Leon e hoje eu trago de volta aqui esse notebook da Positivo e do Vasco pra ver se a gente consegue dar um jeito nele de novo. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo desse notebook, eu desmontei ele e troquei o HD pro SSD pra ver se ia ter um desempenho melhor. Ele melhorou um pouco, mas por conta do processador dele ser bem ruim, mas bem ruim mesmo. É um MDC60 de 1 GHz, não ficou do jeito que eu queria não. Mas eu não desisti não da missão de deixar esse notebook aqui digno de uso e fui procurar como eu poderia melhorar esse garotão. Depois de pesquisar bastante e juntar algumas informações que eu já tinha ouvido, eu pensei, ora ora, vamos instalar o Linux aqui no Note do Vascão. Só que tinha um problema, eu nunca tinha trabalhado com Linux antes, mas graças ao YouTube, hoje a gente consegue pegar muita informação em pouco tempo. Tem muito vídeo bom aqui no YouTube falando sobre o tema e depois de algumas pesquisas eu vi que o Linux Mint seria a escolha ideal, combinando leveza com a aparência parecida com o Windows. E aprendi o suficiente pra explicar pra vocês como a gente faz pra instalar o Linux. A primeira coisa que a gente precisa quando vai instalar um sistema operacional novo é do arquivo de imagem do sistema. Como o escolhido aqui foi o Linux Mint, eu fui no Google e digitei Linux Mint. Olha só que intuitivo. Entrando no site aqui do Mint, dá pra ver que é bem bonitinho por sinal. Eu cliquei aqui em download e fui redirecionado pra uma nova tela. Aqui eu descobri que tem várias versões do Linux Mint. Tem essa versão aqui Cinnamon, que é canela. A versão mate, que é pro pessoal do ar do Rio Grande do Sul. E essa versão XFCE, que aparentemente é a mais leve e foi a que eu escolhi. Clicando aqui de novo em download, eu fui redirecionado pra essa página onde eu posso de cara baixar via torrent, se eu quiser pegar alguns vírus. E embaixo tem um punhado de servidor pra eu poder baixar direto. Aí eu cliquei aqui nesse servidor do Brasil e baixei. Agora como eu já tinha o arquivo ISO, eu preciso de um local pra armazenar. E como o DVD praticamente não existe mais, vamos criar um pendrive que debute. Pra fazer isso, eu voltei lá no Google e digitei Criar um pendrive botável. O primeiro site que apareceu já é o mais famoso, provavelmente, que é o Rufus. Entrando aqui no site foi só descer um pouquinho e clicar em baixar. Agora eu tinha pronto o software pra botar o pendrive, a ISO pra instalar dentro do pendrive, só faltava ter o pendrive. Mentira, eu tenho um pendrive aqui sim. O Rufus é bem simples. Você seleciona a unidade do seu pendrive e embaixo você seleciona onde a ISO vai ficar. E é só clicar em iniciar, vai demorar um pouco. Na verdade demorou bastante até. E uma nota aqui, eu recomendo um pendrive de pelo menos 8GB. O de 4GB não deu certo. Então se vocês forem mexer com o Rufus aqui, não vão de 4GB. Porque o procedimento não vai dar certo e você vai ter que repetir o procedimento. Pronto. Agora é só aguardar aqui. Enquanto isso, já aproveita aí pra se inscrever no canal. Se você estiver gostando do vídeo, dá um like pra ajudar a gente a levar mais conteúdos pra mais pessoas. E bora instalar agora no notebook. Então galera, com o pendrive já botável, eu vou plugar ele aqui no notebook. Com ele plugado, eu vou ligar o computador e apertar F2 igual o doido pra entrar na BIOS. Aqui dentro da BIOS, vamos na aba de boot e colocar o pendrive na primeira opção. Na primeira posição, pro computador dar boot nele primeiro. Como eu já tinha feito esse procedimento antes, ele já tá aqui em primeiro lugar. Agora é só a gente sair e deixar o PC ligar de novo. Então agora apareceu essa telinha aqui e a gente tá oficialmente trabalhando com o Linux. Eu vou clicar nessa primeira opção e aguardar. A partir de agora vocês vão ver que o processo de instalação do Windows, pelo menos nessa versão aqui, Mind, tá bem simplificado. Eu vou fazer o passo a passo de instalações junto com vocês e vou acelerando as partes que tem que carregar algum arquivo. Aí depois de um tempinho, o Linux entra nessa tela, que lembra bem a do Windows. A diferença é esse ícone de CD aqui no canto superior esquerdo, escrito Instalar o Linux Might. Então partiu instalar o Linux Might. Clicando aqui ele vai carregar um pouco e logo ele abre uma tela de boas-vindas e pede pra selecionar o idioma. Selecionei aqui o português e vamos clicar e cliquei em Avançar. Depois disso, ele pediu o layout do teclado, eu deixei o primeiro mesmo e em seguida pediu pra conectar na internet. Agora ele abriu aqui a opção de instalar Codex Multimídia, que eu deixei selecionado e cliquei em Continuar. Aí ele dá duas opções de instalação. Na primeira ele apaga tudo do HD e já instala o Linux, o que foi a opção que eu selecionei. Clicando aqui agora em Instalar, ele carregou mais um pouco de arquivo e pediu pra selecionar o fuso horário, que eu deixei aqui em São Paulo mesmo e também pediu pra colocar uma senha do computador. Agora sim, a instalação começou de fato e demorou um bom tempo, eu vou acelerar aí e já volto aqui com ele instalado. Bom, depois de instalado, eu reiniciei o computador e apareceu essa tela de boas-vindas, me indicando o passo a passo pra usar o Linux. Em cores da área de trabalho, eu deixei o padrão do jeito que veio. Em cópia de segurança do sistema, eu deixei uma opção de backup mensal. Em gerenciador de drives, eu rodei e não tinha nenhum driver faltando. Aqui no gerenciador de atualizações, a coisa foi diferente. Tinha muita atualização, eu deixei tudo atualizando, o que levou bastante tempo. Depois de todas as atualizações instaladas, eu reiniciei o sistema e voltei ali na janela de boas-vindas. Em configuração do sistema e em gerenciador de aplicativos, eu não mexi em nada também. E aqui no firewall, eu ativei com o próprio Linux que se recomenda. Bom, depois agora das primeiras configurações finalizadas, eu vou entrar aqui no YouTube pra ver se tá funcionando bem na internet. Eu sei que a qualidade do vídeo não vai passar de 480p, porque senão o processador não vai dar conta. Mas como o meu tio vai usar apenas pra abrir e-mail, vai ser de boa. Outra ferramenta que o meu tio vai usar bastante é o LibreOffice, que também vai funcionar bem. E galera, eu usei ele mais um pouco na casa do meu tio, testando as funções que ele vai utilizar no dia a dia. Eu achei interessante que ele já reconheceu a impressora sem precisar baixar o drive, sem nada. E usando o notebook lá um pouco, eu notei que o Linux demora mais pra ligar, mas quando ele liga, o sistema flui bem melhor que quando era o Windows. Ainda não é o ideal, mas pelo processador dele ser tão limitado, o Linux acabou sendo a melhor opção. É bem provável que existam outras distribuições do Linux mais leves. Se você souber de alguma, me indica aí nos comentários. No geral, foi uma experiência legal conhecer um pouco desse mundo do Linux. Me deu a ideia de testar alguns jogos usando esse sistema pra ver como que ele se sai. Então o vídeo vai ficando por aqui. O PC do Vascão deu uma melhorada. Bom, ele não tem como ficar, né? Mas já ficou legal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!